Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu tô trazendo um seu esplá que foi pedido lá no Facebook. Ele eu fiz com fio Ecotrama e agulha número 3. Ele é bem gulosinho, tá gente? Eu vou colocar aqui na descrição quantas gramas de fio eu gastei. Vamos ver como faz? Essa peça nós começamos com um laço mágico, três correntinhas, e 11 pontos altos no laço mágico. Feitos os meus 11 pontos, puxo o laço mágico, fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Segunda carreira. Eu vou iniciar as carreiras da seguinte forma. Faço uma correntinha, puxo uma laçada lá da base, e fecho como se fosse um ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Isso aqui vai equivaler ao meu primeiro ponto alto da carreira. Faço mais um ponto alto na mesma correntinha de base, e faço nos seguintes dois pontos altos por ponto alto de base. E assim eu dobro os meus pontos que eu tinha na carreira anterior. Termino a segunda carreira, fecho com um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz de início de carreira, em cima daquele tipo ponto baixo. Faço uma correntinha, puxo uma laçada lá da base, e fecho como se fosse um ponto baixo. e faço mais uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto dessa terceira carreira. O segundo e o terceiro eu vou fazer juntos no próximo ponto de base. E aí a sequência dessa carreira vai ser um ponto sozinho em um ponto de base, e o segundo e o terceiro juntos no mesmo ponto de base. Ou seja, o terceiro ponto alto da sequência é um aumento. ponto alto. E com isso eu vou fazer a carreira, a cada dois pontos, o terceiro é um pontinho de aumento, na mesma base do ponto anterior. E a cada carreira de ponto alto, dessa peça, eu vou tendo umas 12 pontos altos. Termino essa carreira, fecho com um ponto baixíssimo, Quarta carreira, uma correntinha, puxo uma laçada na base, e fecho como se fosse um ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Faço o meu segundo ponto da carreira. E o terceiro e o quarto juntos no mesmo ponto de base. E vai ser essa repetição. Nessa peça, a cada uma dessas carreiras, eu vou tendo mais 12 pontos altos. O primeiro ponto alto sozinho. O primeiro ponto alto sozinho. O segundo sozinho num ponto de base. E o terceiro e o quarto juntos no mesmo ponto de base. Nessa peça, a cada uma dessas carreiras, eu vou tendo mais 12 pontos altos. Seus lindos, eu tô na 12ª carreira já, eu já desenvolvi bastante a peça. Eu mostrei pra vocês carreira a carreira até a 4ª carreira, né? Então, na 5ª, o meu aumento foi feito com o 4º e o 5º pontos feitos no mesmo ponto de base, sendo o 5º ponto de aumento. Então, foram 3 pontos sozinhos, o 4º e o 5º juntos. E na 6ª carreira, 4 pontos altos sozinhos, o 5º e o 6º juntos. Então, olha lá, se eu observar, a cada carreirinha, esse espaço entre os aumentos tá maior. Porque a cada carreirinha, nós fazemos um ponto a mais antes do aumento. Então, aqui na 7ª carreira, eu tenho o 6º e o 7º pontos juntos. Aqui eu tenho um pouco mais de 20 centímetros e eu vou seguir com essa distribuição a cada carreira com mais um pontinho antes do aumento até chegar a 32 centímetros. Sempre fazendo esses aumentos, e olha lá, a peça tá certinha, não precisa fazer alteração. E nós precisamos desses aumentos uniformes pra ter o múltiplo de 6 quando chegar lá na hora da pétala. Já, já, vocês vão entender. Então, seus lindos, eu vou fazer mais umas carreiras e quando chegar nos meus 32 centímetros, eu volto pra mostrar pra vocês a sequência. Meus amores, eu fiz 16 carreiras pra chegar aos meus 32 centímetros. E com isso aqui nos espacinhos, eu tenho 16 pontos altos. É o meu 16º que é o ponto de aumento nessa carreira. O mesmo início, a correntinha, pego a laçada na base, fecho e faço mais uma correntinha. Nessa carreira, eu vou fazer a mesma distribuição de aumento, ou seja, meu aumento vai ser no meu 17º ponto. A única diferença é que eu vou pegar esses pontos só na correntinha de trás da base. Eu vou fazer essa carreira e mais uma toda assim, em relevinho, pegando só a correntinha de trás da base. Eu coloco a agulha no meio da correntinha do topo da base e pego só a laçada de trás, só a correntinha de trás, a aba de trás, como preferir chamar. Coloco a agulha bem no furo do topo do ponto e pego só a aba de trás. Vou fazer todos os meus pontos da carreira pegando só a abinha de trás. Não esquecendo do meu aumento no meu 17º ponto, que é feito na mesma base que foi feito o ponto anterior. E eu vou distribuir isso em toda a carreira. Então, a minha sequência dessa carreira são 15 pontos altos, um em cada ponto de base. E o 16º e o 17º são pegos no mesmo ponto de base. Para outro lado eu vou incentivar o todo. Olha lá, fiz os meus 15 pontos altos desde o meu aumento anterior. E agora eu faço o décimo sexto e o décimo sétimo juntos no mesmo ponto de base. E eu vou repetir isso por toda a carreira. Terminei minha décima sétima carreira, toda em relevo. Fecho com um ponto baixíssimo na correntinha de topo do início. O início da décima oitava carreira, a mesma coisa. E nessa carreirinha, o meu aumento vai ser no décimo oitavo ponto. E eu vou continuar pegando só a laçadinha de trás. Olha lá, eu pego a laçada de trás e faço o ponto alto. Lembrando que eu estou usando o barbante número quatro. E dependendo do fio que você estiver usando, você vai precisar de mais ou menos carreiras. Mas em todo caso, as duas últimas carreiras da sua peça são assim, as duas em relevo. Então, eu cheguei aqui no meu ponto de aumento e faço dois juntos no mesmo ponto alto de base. Lembrando de pegar só a correntinha de trás da base. E sigo toda a carreira assim, fazendo os pontos só na correntinha de trás. E o décimo oitavo ponto sempre de aumento. Terminei toda a minha carreira em relevo, com o meu aumento no meu décimo oitavo ponto da sequência. Agora eu vou começar a fazer a primeira carreira de pétala. Então, eu faço o seguinte. Uma correntinha. Um ponto baixo no primeiro ponto de base. No terceiro, eu faço sete pontos altos no mesmo ponto de base. No terceiro, eu faço um ponto baixo. E vai ser essa a repetição da minha carreira inteira. Eu pulo dois pontos altos de base. Faço sete pontos altos no ponto alto seguinte. Um ponto baixo no mesmo ponto baixo. Pulo dois pontos altos. Faço meu ponto baixo no terceiro ponto. E eu vou distribuir esses leques por toda essa volta. Mas, amores, fiz toda a minha volta. Fecho minha carreira com ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. E arremato. Feita a minha primeira carreira de pétalas. Agora eu vou fazer mais duas nas duas carreiras que eu fiz em relevo. Então, com a minha agulha, eu pego uma dessas abinhas de ponto que eu deixei em relevo. Emendo o meu fio. E agora nós vamos trabalhar essas pétalas no relevinho. E uma forma de facilitar é dobrar assim a carreira. Porque aí destaca mais a abinha que nós queremos. Então, eu vou fazer a mesma distribuição que eu fiz aqui em cima. Só que trabalhando no relevo do ponto. Então, eu faço uma laçada, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto que eu emendei o fio. Pulo duas dessas abinhas que são pontos altos. Na terceira abinha, eu vou fazer os meus sete pontos altos do leque. Eu vou pular dois desses pontos altos de base. No terceiro, eu vou pegar a abinha dele e vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta. Pulo dois pontos altos. O terceiro, eu uso a abinha dele em relevo para fazer os meus sete pontos altos do leque. E aí Pulo dois pontos altos de base. No terceiro, na abinha dele, eu faço o meu ponto baixo. E eu vou repetir isso por toda a volta. Sempre no relevinho. Meus amores, eu voltei para mostrar para vocês como vai ficando. Olha lá. A segunda carreirinha de pétalas vai ficando suspensa. E para essa carreira acabar, está me faltando só esse pedaço. E eu sigo da mesma forma. Pegando só o relevinho. Pulo dois pontos de base. No terceiro, só no relevinho, eu faço meus sete pontos altos. Pulo dois pontos de base. Só no relevinho, eu faço o meu ponto baixo. E vou repetir isso. Meus amores, terminei a segunda carreira de pétalas. E agora eu vou fazer a terceira e última da mesma forma como eu fiz anterior. Emendo o fio no relevinho. Faço uma laçada, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo relevo que eu amarrei o fio. E aí eu sigo pulando dois pontos altos. No relevo do terceiro, eu faço meu leque de sete pontos altos. Pulo dois pontos de base. No terceiro, faço meu ponto baixo. E eu vou repetir isso por toda a volta. Terminando toda a volta, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. E tá terminada a minha peça, faltando só arrematar esses fiapos. E aqui, meus amores, tá pronto o suplá pétalas ou flor, como preferir chamar. Lembrando que eu usei fio ecotrama e agulha número 3. E eu vou colocar aqui na descrição quantas gramas gastou, pra vocês terem uma ideia. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.